Como anunciar produtos Black sem tomar bloqueio no Facebook Ads e ter um ROI que é o retorno de investimento de vinte e trinta. Bem, esse é o resultado que eu acabo tendo em produto Black, porque a gente sabe que vende muito, vende como água. Porém, o grande problema que as pessoas têm é conseguir anunciar sem tomar bloqueio e nesse vídeo eu vou te dar exemplos de anúncio que eu utilizo e que vende muito, mas muito, muito, muito mesmo. Então, vamos ao vídeo. Fala, galera, Aécio Demetrio por aqui e nesse canal eu te ensino a ganhar dinheiro trabalhando como afiliado. Se você deseja aprender técnicas de verdade com quem está no campo de batalha, todos os conteúdos que eu trago aqui são 100% focados na prática. Quando eu trago um conteúdo teórico como esse, a parte boa é que apesar de ser teórico e existe uma grande experiência por trás que faz com que você que está começando evita muitos erros. Então, se você deseja ter acesso a mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal, já deixa o gostei e vamos ao vídeo. Vamos lá. Muitas pessoas não sabem como anunciar da forma correta sem tomar bloqueio e se você deseja anunciar, você precisa entender quais são as políticas do Facebook, porque o motivo de eu conseguir há anos anunciar sem tomar bloqueio, já faz mais de sete anos que eu tô no marketing digital e eu não nunca perdi acesso da minha conta é porque eu entendi que eu tenho que me adaptar às regras do jogo, mas eu consigo ter CTR de trinta e um por cento anunciando produto black sem tomar bloqueio. Como isso é possível? Vem aqui comigo na tela do meu computador. O primeiro grande exemplo. Quando você está fazendo um anúncio black, você tem que se comunicar com a pessoa que tá do outro lado e não com o algoritmo. Essa já poderia ser uma frase ou então um pequeno corte de pra postar em você tem que se comunicar com a pessoa, não com o algoritmo. Por quê? Porque o algoritmo entende quando você coloca palavras é que são proibidas, quando tem imagens que são proibidas, mas se você coloca uma imagem que requer um humano pra reconhecer, não tem robô que bloqueie você e a gente sabe que as análises do Facebook são feitas por robô e só se der algum problema que o robô identificar, aí é que vai um humano lá e olhar com seus próprios olhos e ó, olha aqui, esse anúncio, isso vai salvar seu relacionamento. A pessoa que tá com problema de relacionamento, pô, é impotência, coisa do tipo, é, já vai ser capturada aqui com essa mensagem. E aí, é, a imagem, ó, tipo, uma imagem vale mais que mil palavras, entendeu? Aqui ele não tá mostrando nada, aqui ele não tá falando nada, mas a imagem, se só tá assim, a pessoa sabe do que tá falando, do meninão e tudo mais. Então, esse é um anúncio que faz você ter a CTR alta. Eu nunca tinha eh anunciado produtos Blacks eh com várias promessas fortes, mas como eu mostro tudo na prática pros meus alunos e eu já fiz vários desafios do zero a dez mil com produto White, com produto que meus alunos conseguem se afiliar, ter exclusividade porque eu só vou atrás de produtos ocultos, eu valido antes, antes de compartilhar eh eu vi que muitas pessoas queriam o Black, eu disse ah, eu vou colocar, mas eu não vou colocar igual as pessoas colocam um produto Black, onde as pessoas acabam tomando bloqueio e é isso uma das coisas, um dos grandes diferenciais, tá? Eu não posso falar todos, senão vou tá abrindo um método aqui pra você e aí não faz sentido. Mesmo eu sem abrir, essa é uma informação que você às vezes só encontra em curso pago. Então, primeira coisa, uma imagem que passe a mensagem que você deseja, vai aumentar muito e segundo, a copy, que é o texto que você coloca no anúncio, é muito importante, vem aqui comigo. Olha, presta atenção, porque às vezes as pessoas esquecem isso, é importante no texto você não colocar nada fora das políticas, por mais simples que isso seja, tem palavras que às vezes você não sabe. Vamos dar um exemplo, eh não quer dizer que essa palavra seja proibida, mas vamos supor que você coloque lá na copy, quer aumentar a sua libido, aí o algoritmo já vai identificar que geralmente essas palavras de libido tá anunciada produto de nicho adulto, consequentemente, vai sinalizar pra um humano e identificar o anúncio e aí você pode acabar tomando bloqueio. Então, é importante no texto, se a sua imagem, ela já vale mais que mil palavras, ela tá clara, passando a mensagem, é importante que no texto você coloque ali eh algo super simples, por exemplo, você pode até utilizar algo que requer um pensamento que o robô não identifique, por exemplo, tem problema entre quatro paredes, isso vai te ajudar, isso vai aumentar a potência do seu amigão, é um exemplo de uma copy que não falou nada contra as políticas e que requer um humano pra entender, entendeu? Se não entendeu, você não é humano? Deixa teu gostei desse vídeo que agora eu vou pra o segundo exemplo. Eu tenho vários anúncios, mas eu só trouxe aqui dois modelos de anúncio porque eu sei que a parte ruim de abrir tudo aqui no YouTube igual eu faço é que tem muitas pessoas que não sabem criar, não sabem ser criativas e acabam copiando. Vai ter pessoas que até um print da tela vão tirar pra utilizar esse mesmo anúncio e aí você tem que entender que o meu maior diferencial, uma das coisas que eu mais ensino é que nós precisamos criar, eu ensino você a criar, eu disponibilizo já muitos criativos prontos que muitos alunos já tem resultado só utilizando, mas eu ensino eles a criarem por quê? Porque se ele já tem resultado pegando o que tá pronto, imagine se eles aprendem a criar da forma correta e é com base nisso que você precisa olhar esse segundo exemplo. Quer aumentar a potência do seu amigão? Essa imagem aqui vale mais que mil palavras. Tá passando também a mensagem que eu quero. Aí você coloca no anúncio, por exemplo, imagem um, imagem dois. Aqui der a maior CTR, você deixa. Só que na grande maioria das vezes, quando é um produto Black, as duas imagens dessa dá uma CTR alta, um número de vendas alto, o ROI dá de vinte e trinta. ROI de vinte e trinta quer dizer que volta vinte a trinta vezes o que você investiu. É vale muito a pena você anunciar Black quando você tem domínio. Agora se você tá começando, pega aqui comigo, vamos lá. Eu já postei vários vídeos aqui no canal, ensinando você a desbloquear uma conta que as pessoas não sabem que mesmo a sua conta sendo bloqueada, tem como desbloquear. Então, vou tá deixando aqui nos cards pra quem quiser assistir. Só que você precisa entender como funciona todas as regras, todas as políticas, porque se você entender as regras do jogo, você vai conseguir brincar, meu amigo. Por exemplo, tá jogando futebol. Pega essa analogia. Se você não sabe quais são as regras, cê vai pegar a bola na mão porque é mais fácil e vai fazer o gol com a bola na mão. Agora, se você desenvolveu a sua habilidade, se você é bom de bola e assim, na humildade, eu joguei muito futebol, meu sonho era ser jogador de futebol. Acabei atuando em outra área, sou formado em arquitetura e através da arquitetura eu conheci o marketing e por isso hoje eu compartilho aquilo que eu aprendi, aquilo que eu apliquei nos meus cursos e vendendo como afiliado. Mas uma vez que eu tenho habilidade em jogar futebol, aprendi de fato a dar dribles dentro da regra, da regra, ninguém vai me segurar. Dentro da regra, não importa contra quem eu estou, eu vou conseguir fazer gol. E essa é uma analogia pra você entender que tá, tudo bem você não saber quais são as regras. Então, vamos estudar elas. Estudou elas, qual é o próximo passo? Desenvolver a sua habilidade de criar anúncios dentro dessas regras. E aí, você consegue driblar o algoritmo, consegue anunciar, vender muito e é justamente por isso que no próximo vídeo eu vou te ensinar isso passo a passo. Então, deixa o teu gostei nesse vídeo e o vídeo vai tá aparecendo pra você agora na tela pra você aprender a lidar com todas as políticas em três, dois, um. Tchau. 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 Tchau.